O título da palestra dela é Escritura, Crítica e Comunidade na Literatura Latina-Americana. Professora do curso de Letras da Universidade de São Paulo, estuda a literatura e a cultura hispano-americana no século XX, e atualmente concentra uma pesquisa no ensaio de escritores na narrativa contemporânea e nos discursos críticos latino-americanos. Publicou os livros, alguns, que ela tem muitas publicações, artigos e capítulos de livros, e nós retiramos aqui os livros. Por que ler bojes? Ensaios de narradores e, em primeira pessoa, novas abordagens de uma teoria da autobiografia. Publicou diversos artigos, como eu já falei, e, dentre outras de tantas publicações, nós citamos essas. Em seguida, a professora Laura Herber. Ela é da Unirio. O título do trabalho dela é Nas Malas da Crítica, Notas sobre Desafios, a Internacionalização da Literatura Brasileira. É professora do Departamento de Teoria do Teatro, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisa sobre as seguintes temáticas. Teoria da imagem, estudos visuais, história da arte, teoria e crítica da arte. Arte contemporânea, cinema, literatura. Dirige Azazi, que é uma edição de editora não comercial e sem fins lucrativos, voltada para a divulgação de textos teóricos críticos, em português, em sistema de open access. Também é escritora e artista visual. Teve seus trabalhos expostos em diversos museus e centro de arte no Brasil e na Europa. É autora de Os Esquilos, de Polove, Os Corpos e os Dias, Nadinha de Nada. O Artista Improdutivo, as Palavras Trocadas, dentre várias outras publicações de artigos e capítulos de livros. Em seguida, o professor Ítalo Moricone, o ERG. O título do trabalho dele é Desafios ao Literário. É crítico e curador literário, poeta, professor aposentado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é professor visitante da Unifesp. Organizou as antologias Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século e Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século. A antologia Torquato Neto, Essencial, As Cartas de Caio Fernanda Abreu e a obra 35 Ensaios, de Silviano Santiago. Tem livros de poema, artigos e ensaios publicados na imprensa, em periódicos acadêmicos. Publicou os livros Como e Por Que Ler a Poesia Brasileira do Século XX, Ana Cristina César, O Sangue de uma Poeta, e a Literatura, Meu Fetiche. E agora eu passo para o professor, que é Calvin Falcão Klein, da Unirio, e o título do trabalho dele é Ecos e Aparições na Crítica Sem Juízo, de W.G. Zebaite. É professor de literatura comparada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atua sobretudo na área de literatura comparada, Teoria Literária, Crítica Literária e Prosa Contemporânea. Já publicou resenhas e artigos para a Carta Capital, blog do Instituto Moreira Salles, revista, revista Continente, revista 451, dentre outras mídias. Autor de wall clock, ficção e arquivos, conversas e apócrifos, com Henrique Villamatas, e estratégias de visualidade da literatura, o olho de Zeibade, que ele vai falar hoje. Então, eu vou me apresentar, muita gente aqui me conhece, eu sou professora de literatura brasileira da Universidade Federal do Pará, eu fiz minha formação de doutorado, mestrado e doutorado na Unicamp, fiz pós-doutorado na USP, e atualmente sou estudiosa de Benedito Nunes. Então, nós vou passar a palavra para a professora Cecília, Ana Cecília, e depois nós vamos passando, e ao final tem a discussão, e aí vocês poderão fazer as perguntas. Obrigada. 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 É preferido? Não sei se dá para ouvir bem. É mais confortável esse, mas se dá para ouvir bem. Por qualquer coisa, deixa o outro. Aí. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer à comissão organizadora o convite para participar desta mesa. é a maior honra compartilhar com pessoas que eu leio habitualmente, que admiro, o Kevin, o Vítalo e a Laura. Para iniciar a minha fala, quero me referir, em primeiro lugar, a certa perplexidade que o tema proposto para esta mesa me provocou. como estrangeira, e apesar de tantos anos no Brasil, não posso evitar a insegurança na interpretação ante certas ambigüidades da língua. A pergunta que nos colocaram é, em nome da inovação e da diversidade, é preciso uma crítica sem juízo? Embora a crítica sem juízo seja a expressão que está entre aspas, foi a expressão é preciso a que chamou a minha atenção e me fez duvidar entre algumas possibilidades interpretativas, como se na formulação da pergunta estivesse embutida a resposta. Em nome da inovação e da diversidade, é possível uma crítica sem juízo? Ou justifica-se uma crítica sem juízo? Ou melhor, não está na hora de prescindir dela? Algo nessa linha de sentido ressoou quando li a pergunta. E talvez a minha suspeita esteja errada, mas em razão disso, decidi abordar algumas questões que rondam as minhas pesquisas nos últimos anos e que dizem respeito à relação entre literatura e crítica, não apenas no sentido do exercício da crítica literária com relação à palavra criativa, mas também e sobretudo no sentido de uma indagação sobre a dimensão crítica da literatura e a sua projeção política no campo da cultura. Esclareço desta maneira que não vou me referir à crítica literária na acepção mais tradicional, isto é, enquanto instituição julgadora, seja jornalística ou acadêmica, que supõe uma forma privilegiada e primígda de leitura, a qual funciona como mediadora entre a literatura, o autor e um público leitor. O que quero pensar é a relação entre literatura e crítica em função do gesto autoreflexivo pelo qual a literatura indaga sobre as suas próprias condições de possibilidade discursiva. Um gesto autoreflexivo que, sabemos, define a própria ideia de literatura moderna, mas que se radicaliza em meados do século XX com a noção pós-estruturalista de escritura, escritura a partir de agora. Lembremos que a noção de escritura postulou a literatura como uma prática intransitiva que, centrada num trabalho sobre a materialidade da língua, desmantelou os pressupostos essencialistas que sustentavam as categorias discursivas tradicionais. Problematizou a noção de representação, eliminou a ideia de originalidade da obra, destituiu a figura do autor como origem positiva e exterior da obra, reformulou a figura do leitor, concebido já não como depósito de sentidos acabados, mas como instância de produção de sentidos e, portanto, como instância de reescritura do texto. E ao apagar as distinções entre o ato da leitura e da escrita, a noção de escritura dissolveu as fronteiras discursivas que separavam a crítica da ficção ou do poema. É a essa noção de escritura que se atrela a ideia de uma crítica sem juízo, não porque a literatura, enquanto discurso social, perca potencialidade crítica se pensada em termos de escritura, mas porque ao apagar as distinções entre crítica literária e palavra criativa, se desestabilizam as possibilidades da crítica como exercício de julgamento e discurso portador de valores. É esse impasse o que me interessa indagar. E para isso, vou me referir, em primeiro lugar, ao caso da revista argentina Sítio e depois pensar certa deriva da noção de escritura em práticas críticas contemporâneas, como a da escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Na década de 1980, os escritores argentinos Luís Guzmán, Ramón Alcalde, Eduardo Gruner, Luís Tonis e Jorge Sínquins organizaram a revista Sítio. Publicaram seis números entre o ano 81 e 87, um período que comportou significativas mudanças para o país. O fim da última dictadura militar, a Guerra de Malvinas, uma profunda crise econômica que segmentou irreversivelmente a sociedade, uma rápida transição democrática sustentada mais na euforia que a nova etapa histórica despertava do que na solidez dos consensos, e, finalmente, o restabelecimento das instituições democráticas atravessadas por uma fragilidade política que se evidenciou, sobretudo, na escassa eficácia de políticas tendentes a maior equidade social e nas marchas e contramarchas das políticas de direitos humanos. Nesse contexto, a revista se propõe assumir uma posição crítica com relação aos discursos do campo político e cultural, incorporando vozes dissidentes ao coro das ideologias dominantes. Sítio, o nome da revista, apontava a delimitação do lugar de enunciação a partir do qual esses escritores buscavam interpelar a cena cultural e política da Argentina nesses anos. Eles mesmos explicam essa acepção da palavra sítio como lugar de enunciação quando especificam que vão optar pelo ensaio como forma discursiva idônea para o exercício de uma prática crítica que sustente a ética das diferenças que eles reivindicam para o âmbito cultural. A importância dessa decisão de adotar o ensaio para as páginas das revistas não era menor, sobretudo se considerarmos o estreito diálogo que as poéticas e as práticas discursivas desses escritores, que transitam entre a literatura, a filosofia e a psicanálise, estabeleceram um ideário pós-estruturalista por esses anos. O que me interessa sublinhar é esse sutil distanciamento da noção de escritura que supõe a doção do ensaio como a única forma discursiva que pode legitimar a intervenção do escritor na cena pública. Em outros termos, ao invés de neutralizar a voz do autor na indistinção entre crítica e ficção que supõe a noção da escritura, eles optam por assumir a enunciação subjetiva do ensaio, a qual, ligada ao nome do autor e em consonância com uma experiência íntima, traz para um primeiro plano a possibilidade do dissenso e, com isso, a responsabilidade que se assume perante o que se diz. Recuperam, assim, as condições da crítica como exercício de julgamento e discurso portador de valores. Embora esse cunho ensaístico se evidencie desde o primeiro número da revista, no quarto número, os escritores consideraram necessário organizar um dossiê dedicado ao ensaio como gênero discursivo, certamente na tentativa de situar o próprio lugar de enunciação no disputado cenário cultural da época. Na apresentação desse número, o alcalde, Gruner, Guzmán e Ginkis, advogam pela recuperação do ensaio, como dizem, prática polêmica de afirmação de um saber provisional hipotético, mas sempre desafiantes dos discursos, hegemônicos ou não, que os rodeiam. Eles propõem recuperar uma longa tradição ensaística da cultura argentina que, além da diversidade de nomes que convoca, reconhecem no ensaio um espaço discursivo de combate pela verdade. Em aberta crítica a todo relativismo cientificista, neutralidade valorativa ou pluralismo inocuo, os escritores de sitio afirman que, se a verdade existe, só pode ser uma, talvez diferente para cada qual, mas não muitas para cada um. Assim, empreendem o resgate do ensaio com a convicção, a expressão é deles, de que a escritura é um campo de batalha do qual se pode fugir, mas no qual não se pode entrar impunemente, reconhecendo no ensaio um estreito vínculo com o estilo, no sentido de estilete para talhar letras, que convoca a paixão do sujeito. Não há paixão em um sentido de passividade, esclarece-se no dossiê, ao contrário, trata-se de pensar o ensaio, dizem, como um apaixonado ir em direção de um repouso que só poderia ser o repouso do guerreiro de e na palavra. O ensaio, então, como formalização discursiva da crítica, retorna em aberta contraposição à asepsia profissional das retóricas acadêmicas e à indiferença dos pluralismos consensuados. Mas também retorna, eu diria, como um distanciamento da noção de escritura, dado que se trata de não escamotear a posição de enunciação e de não se eximir do julgamento de valor. Trata-se, em última instância, como eles mesmos dizem, de escrever como leitores, porque um leitor que escreve supõe uma posição diferente da que assume um escritor que lê. O dossiê reúne quatro textos sobre o ensaio literário. O ensaio Um gênero culpable de Eduardo Brunner, o ensaio dos escritores de Luís Guzmán, o filósofo sublime sobre o ensaio em Borges de Juan Bautista Ritvo e a tradução de um texto de Blanchot intitulado O que é a crítica? Sem deixar de considerar o que acabo de apresentar, que a revista recupera o ensaio como forma discursiva que permite assumir a subjetividade autoral e estabelecer uma relação de diferença entre crítica e literatura, dado que um leitor que escreve não é o mesmo que um escritor que lê, pode-se dizer que o conjunto do dossiê, sobretudo ao se encerrar com o texto de Blanchot, reforça o carácter híbrido do ensaio à sua condição escritural, com base numa ideia de escritura que, atrelada ao ato de leitura, enfatiza a transgressão dos limites discursivos fusionando crítica e literatura. Como é feito? No seu texto, Blanchot nega o estatuto da crítica como metalinguagem explicativa e valorativa da obra literária. Para ele, a crítica não faz nada que não seja deixar falar a obra. Ela não se impõe à literatura nem busca sustituí-la e, em última instância, diz, está destinada a desaparecer ante a pura afirmação criativa. Nesse sentido, a crítica literária se oferece como um espaço de ressonância textual que atualiza a palavra criadora sem se diferenciar dela. A crítica, portanto, explica Blanchot, não é o juízo exterior que valoriza a obra literária para depois se pronunciar sobre ela. Mais próxima do sentido kantiano de crítica, ela é a interrogação sobre as condições de possibilidade de experiência literária. Nesse gesto autoreflexivo, nessa pergunta sobre as condições de possibilidade de experiência literária, a crítica torna-se literatura. Por que nos incomoda, então, pergunta Blanchot, no final do artigo, a crítica que nos julga? Se não é ela quem se nega a avaliação, e sim a palavra literária, que na sua intransitividade, ou melhor, nesse movimento pelo qual a literatura sempre diverge de si mesma, ela se sustrai e tenta-se firmar à margem de todo valor, evitando, assim, o risco de se esclerosar em uma ideologia. A presença desse texto de Blanchot nas páginas de sítio põe em evidência a ideia de literatura que sustenta a publicação. Vale dizer, como poética intransitiva de escritura, que ao resistir à instrumentalização da linguagem, instaura as possibilidades de um pensamento exterior à linguagem. Não obstante, o que me interessa sinalizar é que, junto dessa noção de escritura, a revista sente a necessidade de resgatar o ensaio como forma discursiva e idónea para o exercício de uma crítica que, sem prescindir do juízo de valor, legitima a intervenção do escritor nos debates e polêmicas da conturbada cena pública daqueles anos e sente as bases da ética das diferenças que eles reivindican para o campo cultural. Comentei brevemente o caso de Sitio como uma forma de mostrar os termos em que se dava o debate em torno ao exercício de crítica nos anos de 1980. Uma época na qual, como afirma Josefina Lutmer, as identidades literárias eram também identidades políticas que, nas suas divisões e oposições, agudizavam as disputas pelo poder no interior do campo literário e, ainda, pela definição do poder da literatura no campo cultural. Disputas que, segundo Lutmer, não seriam reconhecíveis nos dias de hoje em que assistimos, desde o início do século XXI, a um apagamento das fronteiras entre a esfera cultural, a esfera política e economia de mercado que atingiu as práticas artísticas nas suas especificidades estéticas e as levou a uma reformulação das suas condições de produção, legitimação e circulação. A literatura já não responderia a uma lógica interna, ela não teria já capacidade de se definir por meio de leis formais e instituições que lhe são próprias. Estaríamos no final do ciclo da autonomia estética. As noções de formas errantes de Graciela Esperança, a estética radicante de Nicolás Boffiou, as escritas impróprias de Florencia Garramuño, a arte fora de si de Tizio Escobar, noções que as leituras críticas atuais convocam com frequência, buscam assimilar os intercâmbios, deslocamentos e interferências entre gêneros, discursos, linguagens e suportes que desestabilizam os pressupostos de especificidade e autonomia que sustentavam o domínio moderno da literatura e da arte. Nesse contexto de fusões, contaminações, e expansões, o exercício da crítica também se transforma. Não só do ponto de vista das formas discursivas e dos suportes que utiliza, a crítica circula agora também em formas fragmentárias de anotação do diário, em suportes digitais como blogs ou redes sociais como Facebook, etc. Ela se transforma então não apenas nas formas discursivas e dos suportes que utiliza, sino também em razão dos critérios que mobiliza, os quais já não dizem respeito especificamente ao literário, porém, não deixam de repensar o valor e a função da literatura na nossa cultura. Pensemos, por exemplo, em práticas de escritura como a de Cristina Rivera Garza. Em particular, no exercício crítico que desborda em livros que poderíamos dizer são expandidos, contaminados ou interferidos, como o que publicou em 2011, intitulado Dolerse, textos para um país herido. O livro reúne textos breves e híbridos que transitan entre o ensaio acrónico, poema e a ficção. Na maioria dos casos publicados originalmente em páginas de jornal, sejam eles leituras de textos literários, poemas de autoria coletiva, trabalhos sobre documentos de arquivo ou testemunhos, todos esses textos que compõem o livro explicitam um exercício de dissenso que objetiva desarticular a violenta gramática do poder neoliberal que se aposou do Estado mexicano no início do século XXI, provocando milhares de mortes. Sem se reducir ao gesto da denúncia, esses textos também buscam fundar na experiência compartilhada da dor uma ética, diz ela, da corresponsabilidade e do cuidado mútuo. Noções como as de necropolítica de Membe, de biopolítica de Foucault, da vulnerabilidade dos corpos na perspectiva de gênero de Butler, a noção de partilha do sensível de Ranciere, dentre outras, traçam o horizonte ético-político da escritura de Rivera Garza. Essas noções funcionam como conceitos operatórios que, sem responder exclusivamente a uma especificidade do literário, permitem colocar a pergunta sobre o valor, a função e os desafios de escritura em contextos onde a morte, como ela diz, constitui a matéria de todos os dias. Nesse sentido, ela pergunta quais são os diálogos estéticos e éticos aos quais nos empurra o fato de escrever literalmente rodeados de mortos? A pergunta condensa a perspectiva crítica de Rivera Garza em ser uma inflexão instigante para pensar a noção da escritura. Rivera Garza sustenta que a literatura ao longo do século XX, na sua crítica à instrumentalização da linguagem, apelou estratégias de intransitividade discursiva que, formalizadas numa sintaxe complexa e distorcida, rejeitavam referencialidade, corroía a posição do sujeito do discurso e desmantelava constantemente as expectativas do leitor. Do seu ponto de vista, as estratégias do poder da necropolítica tornaram obsoletas muitos desses procedimentos de escritura que acabam expulsando o sujeito da linguagem, impedindo-lhe qualquer tipo de resposta ante os embates da violência. Isso explicaria, argumenta Rivera Garza, a relevância que nos últimos anos ganharam as práticas de escritura eminentemente dialógicas, isto é, escrituras que se inclinam ao outro e atendem as sensibilidades e as lógicas do ser em comum. Ele explica a emergência dessas escrituras dialógicas nos seguintes termos. Trata-se de poéticas que deixaram de acreditar que o único exterior da linguagem, como diria Barthes, ou a única alteração da linguagem, como sugeria Benjamin, se consegue através do código do literário. E, por consequência, estas poéticas exploram criticamente as estratégias de produção, distribuição e arquivo das diferentes articulações textuais com a linguagem pública da cultura. Trata-se de escrituras que exploram o interior e o exterior da linguagem, vale dizer, seu acontecer social em comunidade. Justo entre os discursos e as falas dos outros nos quais nos tornamos todos quando estamos relacionalmente com outros. Se, como afirma Rivera Garza, a crítica à instrumentalização da linguagem ou a possibilidade de um pensamento exterior à linguagem já não se realiza apenas no domínio específico do código literário e sim no entre dos discursos e das vozes que tramam o acontecer social da linguagem, é possível dizer que aquela ética das diferenças que nos anos 80 os escritores de Sítio buscavam fundar na escritura ensaística, a qual possui também uma dimensão dialógica, assume agora a forma e a formulação do ato da escritura como política do comum. Cabe esclarecer, como explica Jean-Luc Nancy, aliás, um dos primeiros filósofos a formular junto de Blanchot um pensamento da comunidade na década de 1980, cabe esclarecer, repito, que não se trata de uma escritura sobre a comunidade. Antes, trata-se da partilha da comunidade em e pela escritura, vale dizer, como instância de exposição do ser singular ao outro no traço interrompido da escrita. Desse ponto de vista, a escritura revelaria uma forma específica do que entendemos por comunidade. Desligada do mundo do autor, o estilo, a obra, inclusive da mensagem sugere em si, a escritura é o espaço comum no qual se compartilha a orfandade da letra. Aí, resso, a Blanchon. Nesse espaço, que não tem lugar, simplesmente acontece, qualquer um escreve, qualquer um lê, mesmo estando leitor e escritor ausentes a título provisório ou definitivo, porque o que se compartilha é o pertencimento a uma linguagem comum, cada vez que se escreve, cada vez que se lê. A desapropriação da letra, a essa desapropriação da letra, parece apontar a expressão impessoal do ler-se que Rivera Garza escolhe para intitular seu livro e impulsionar, assim, uma política de escritura que vá além das éticas das diferenças e que, desmontando as gramáticas do poder, trabalha em favor de uma vida em comum sustentada na ética da corresponsabilidade. e do cuidado mútuo. Do ler-se, acrescenta Rivera Garza, como quem se guarece de la intempéria. Do ler-se, que sempre é escrever de outra maneira. Muito obrigada. Obrigada, professora Ana Cecília. Vou passar agora para a professora Laura Eber. Estão me ouvindo? Sim. Bom, queria começar também agradecendo a comissão organizadora, a presença de vocês aqui, acho que há dois bebês na sala, também, bem-vindos ou bem-vindos. eu queria dizer que para mim é realmente um grande prazer estar aqui em Salvador e aqui na UFBA para participar dessa Abralí, que há muitos anos eu não participo. E eu fui, só um pouquinho, atualizando um pouco a apresentação, eu fui durante nove anos professora do Departamento de Teoria do Teatro da Unirio, mas já não sou mais professora da Unirio há quatro anos, e isso vai, enfim, ter um certo sentido para mim, do lugar onde eu vou falar hoje aqui. Mas, enquanto fui professora da Unirio, eu queria só deixar registrado que meus alunos e alunas e alunes eram absolutamente fãs da UFBA, acho que é um modelo para os alunos de arte, de dança, de teatro, enfim, acho que é uma universidade que conseguiu se repensar, é pioneira em várias iniciativas de reforma curricular, então acho que isso é muito interessante, eu tive contato com alguns professores daqui através dos meus orientandos. Enfim, a minha fala, acho que eu, talvez vai soar muito pragmática depois da fala, mas é uma fala sobre essa mala, enfim, eu não quero ser, assim, defender o crítico mala, ou a crítica mala, mas é uma mala da crítica, e acho que ao tentar desenvolver um pouco o texto, assim, quando comecei a pensar nessa pergunta, que obviamente acho que para todos nós ela já induz a um tipo de resposta que acho que nós vamos tentar também evitar ou superar, mas no meu caso acho que a ideia é tratar um pouco dessa mala como um lugar onde a gente pode colocar uma série de perguntas, eu não tenho uma fórmula de como deve ser esse processo de internacionalização, mas a ideia aqui por trás da minha fala é de que acho que a crítica tem um papel muito importante e que talvez ela não esteja, vamos dizer assim, abraçando ou ocupando esse papel tanto, talvez, quanto deveria. A palavra que me chama atenção na pergunta também é a diversidade, os sentidos da diversidade quando a gente está falando a partir do Brasil. e só para trazer uma outra informação biográfica que tem uma influência na minha perspectiva aqui hoje, eu fui professora visitante da Universidade de Copenhague durante dois anos e meio num departamento de estudos hispânicos, onde havia um pequeno setor de estudos brasileiros, sou professora visitante da UFMG, mas há um ano eu sou coordenadora de um programa de pós-doutorado no Instituto de Estudos Asiáticos, e isso mudou completamente a minha vida e a minha perspectiva também sobre os estudos de cultura brasileira, de cultura latino-americana, e é uma mudança de, para mim, acho que é o mais revolucionário o perspectivismo que eu estou experimentando, e, enfim, é um instituto, vamos dizer assim, que tem uma visão muito global e muito radical, sobre as dinâmicas de estudos diárias, muito crítica. Mas, assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acho que eu hoje falo sobre literatura brasileira, cultura brasileira latino-americana num ambiente que é muito diferente do latino-americano e do brasileiro e do europeu e do norte-americano. Enfim, meus parceiros e colegas e as pessoas que eu coordeno, enfim, dentro de um programa de pós-docs são majoritariamente asiáticos, africanos e são não-brancos e não têm necessariamente um interesse prévio nem em Brasil nem em América Latina. E acho que isso também é um cenário a considerar dentro da própria Europa com o fechamento de uma série de departamentos ou subdepartamentos de estudos latino-americanos, mas onde o Brasil é o primeiro a desaparecer. Então, eu acho que isso também é a gente ter um pensamento talvez mais estratégico sobre internacionalização, não só da literatura ou da crítica, mas desse campo de estudos. Enfim, então, eu acho que eu hoje estou trabalhando, quando trabalho com questões de cultura e literatura brasileira, estou trabalhando num ambiente que é muito diferente, que é o que a gente chama de sul global, mas que, em geral, para mim, quando ainda era professora no Brasil, o sul global era uma, enfim, ou era uma utopia ou era um desejo ou era uma fantasia. Agora, para mim, ele é muito concreto e ele tem uma dinâmica muito própria que exige, acho que, outras estratégias. Então, um pouco só... Agora, sim, foi uma grande digressão, na verdade, acho que o meu texto foi uma grande digressão, mas, enfim, vamos lá. Eu vou começar lendo um trecho de um ensaio de um teórico, crítico, poeta e tradutor indiano chamado Atipati Krishnavami Ramanujan e o texto dele se chama Existe uma maneira indiana de pensar e ele começa assim. O Stanislavski propunha um exercício para os seus atores. Ele dava a eles uma frase cotidiana como Traga-me uma xícara de chá e pedia que a dissessem de 40 maneiras diferentes, usando, enfim, diferentes ênfases, de implorar, de questionar, de zombar, de seduzir, de mandar ou de duvidar. A minha pergunta, diz o Ramanujan, existe uma maneira indiana de pensar? É uma boa opção para esse tipo de exercício. Dependendo de onde a ênfase é colocada, ela contém muitas perguntas, todas elas perguntas reais, feitas repetidamente quando as pessoas falam sobre a Índia. Aqui estão algumas versões possíveis. Existe um modo de pensar indiano? Existe um modo de pensar indiano? Existe um modo de pensar indiano? Enfim, por aí vai. Ele ainda continua. As respostas são também muito variadas. Aqui eu vou colocar algumas. Havia uma maneira indiana de pensar e não há mais. Ou, pelo contrário, se você quiser aprender sobre o modo de pensar indiano, não pergunte aos indianos modernos e urbanos, procure os especialistas e os textos antigos. Ou ainda, não importa onde você procure respostas, a Índia nunca muda, sob o verniz do moderno, os indianos ainda pensam como nos Vedas. Outras respostas seriam, não existe um único modo de pensar indiano, há grandes e pequenas tradições, antigas e modernas, rurais e urbanas, clássicas e populares. Cada idioma, casta e região tem uma visão de mundo. Portanto, sob aparente diversidade, há, na verdade, uma unidade de ponto de vista, um único supersistema. Os vedistas veem um modelo védico em todo o pensamento indiano. Nero transformou a frase Unidade na Diversidade em um slogan indiano. A linha da Sahitya Academy tem sido A literatura indiana é uma só, embora escrita em muitos idiomas. Essas são, obviamente, questões que a cultura e a linguística e os estudos literários indianos enfrentam, mas alguns dos desafios de pensar simultaneamente unidade, diversidade, ou pluralidade, diversidade, identidade, diversidade, acho que eles podem também ser úteis para nós, que também somos um país gigantesco, muito autorreferente, muito autoabsorvido em suas próprias discussões, e isso se torna também um desafio, acho que no momento da internacionalização, o debate crítico, como exportar, acho que não só a literatura, mas como é que a gente consegue exportar um debate crítico que consiga também fazer com que essa literatura seja interessante, para um olhar não previamente educado a ter interesse sobre ela, acho que isso é, quer dizer, um olhar até, de repente, indiferente a ela, acho que isso, a gente tem muita dificuldade de enfrentar esse tipo de contexto. Eu vou só glosar um pouquinho essa estratégia do Ramanujan, existe uma maneira indiana de pensar o exercício do Stanislavski, existe uma maneira brasileira de fazer literatura hoje, porque acho que a pergunta dessa mesa fala da existência de uma diversidade, então existe uma maneira brasileira de fazer literatura hoje, existe uma maneira, existe uma maneira brasileira de fazer literatura hoje, uma maneira que fosse, seja, vamos dizer, singular ao momento, ao contemporâneo, enfim, acho que a gente fala muito em diversidade, mas quando confronta a nossa ideia de diversidade com outras diversidades e com outras ideias de diversidade, como é que a nossa noção de diversidade e a nossa própria diversidade literária se comporta, como é que a gente pode também fazer circular a literatura a partir dessa premissa, porque, de repente, isso que a gente chama de diversidade às vezes não é tão diverso assim. Essas são questões que a gente tem que continuar tentando responder e acho que não é um trabalho para um crítico, para um pesquisador ou uma pesquisadora, acho que esse é um trabalho coletivo. E eu também não tenho a pretensão de dar uma resposta. Duas perguntas, eu acho que, com que a crítica acho que se depara hoje já num enfoque mais pragmático mesmo, que é a questão, acho que, dos espaços. Acho que essa pergunta, para mim, ela remete a, enfim, vamos dizer, a um debate que não consegue se desenvolver, mas um debate que, ao mesmo tempo, se desenvolve em outros, numa outra dinâmica. E eu acho que há um problema de como a gente lê a crítica hoje, de tentar entender como essa crítica, como que a gente, talvez, precise desenvolver estratégias para que seja possível ler a crítica enquanto crítica. Acho que toda crítica literária, por exemplo, publicada em jornal, hoje ela é lida em redes sociais. e isso tem um impacto enorme no modo de ler e até no modo como essa crítica vai se desdobrar em respostas ou polêmica, quer dizer, a polêmica é o principal, vamos dizer assim, efeito desse contexto de leitura da crítica. E acho que essa é uma questão que os jovens críticos já vão ter que lidar de saída, de que mesmo a crítica de jornal, mesmo a crítica mais elaborada, ela vai ser lida como um comentário. Acho que a internet é o lugar do comentário. Então, a dimensão teórica, a dimensão de uma crítica que quer avançar um certo pensamento teórico ou conceitual, através da leitura das obras, vai ter muito mais dificuldade de ser absorvida. Em geral, você vai ter uma resposta, você vai ter as reações, obviamente, sempre houve, sempre houve esse tipo de situação. Mas agora, acho que esse é o modo hegemônico de leitura da crítica. Acho que a outra questão, e que, para mim, ela está embutida na pergunta, é se a literatura deve ser tomada como uma cultura de partida ou de chegada. A gente sabe que as vanguardas literárias e artísticas, esse é um debate que, no campo das artes visuais, fica mais claro, talvez. As vanguardas, elas propunham que a arte fosse uma prática de partida. então, no sentido inaugural, que elas iriam inaugurar uma nova cultura, elas iriam inaugurar, seria uma contracultura, mas acho que, na verdade, inaugurar uma nova noção também de cultura, e era uma prática, tanto a literária quanto a artística, de desafiar o público leitor, e não pelo mero prazer, acho que a caricatura da vanguarda é de que era um mero prazer de fazer o leitor ou o espectador se sentir meio tolo ou limitado. Acho que não é isso, acho que tem uma ambição, utopia realmente de transformação. Eu acho que hoje a crítica se acomodou numa visão de que a literatura ou as artes devem ser práticas de chegada, práticas muito mais residuais, práticas de espelhamento, práticas de, talvez, de adensamento dos aspectos sociais e culturais, mas não uma prática que vai, no fundo, acho que assim, propor uma grande renovação até da ideia de cultura ou de diversidade. Então, ela é um pouco mais, como se a literatura tivesse como principal função ou a expectativa em torno dela de que ela traduza, talvez de uma forma mais exuberante ou mais convincente, aquilo que a gente, de uma certa maneira, já captou através de outros discursos culturais ou socioculturais. Agora, acho que em termos de forma e de, vamos dizer, de tom e de embocadura, acho que o mais preocupante é a crítica se tornar apenas um mero comentário dessa literatura de chegada, vamos dizer assim, porque aí realmente o que eu acho preocupante é que a literatura tem a sua diversidade, e acho que isso não nos deve preocupar, eu acho, mas eu acho que a crítica está perdendo em diversidade radicalmente, acho que talvez a esperança seja que o chat GPT, eu não sei se vocês já usaram, mas eu já tentei propor, você vai meio que educando, acho que no futuro todo mundo vai ter o seu avatar, vai ser uma espécie de prótese de escrita, acho que a boa notícia é que o chat GPT ele faz exatamente esse tipo de comentário crítico, é muito bem, é muito educado, é muito ponderado, então isso vai substituir boa parte desses comentários humanos, vamos dizer, é impressionante nesse sentido, porque é claro que é muito previsível, mas a previsibilidade está aí, ela é abundante, enfim, da inteligência artificial humana também, então eu acho que, enfim, pensar esse fechamento, essa acomodação da crítica no comentário, acho que uma outra questão que eu queria levantar, acho que da internacionalização da literatura, enfim, de que a gente, nas estratégias de internacionalização do literário para o, vamos dizer assim, para o contexto brasileiro, acho que uma estratégia institucional, acadêmica, foi a de inserir o Brasil dentro de uma ideia de lusofonia, e a lusofonia ela é extremamente problemática do ponto de vista institucional para o Brasil, acho que como efeito ela acabou por, de certa maneira, isolar o Brasil da América Latina sem oferecer algo realmente potente em troca, potente ou estratégico, quer dizer, não em termos de universidades europeias, os departamentos que adotaram esse lugar dos estudos brasileiros ou da cultura e literatura brasileira na lusofonia, eu acho que o Brasil saiu perdendo muito, porque não conseguem criar um diálogo mais efetivo entre o Brasil e os países africanos, para esses países onde a língua portuguesa é uma das línguas, a lusofonia é um conceito também em debate, enfim, problemático, então eu acho que, eu não acho que ajuda o Brasil a se aproximar dos contextos do debate literário em África e, de certa maneira, amputa, tira o Brasil da América Latina, então eu acho que essa é uma questão, porque essa foi uma estratégia mais recente de internacionalização dos estudos brasileiros, incluindo o literário. mas eu acho que um outro viés que acho que também é interessante, mas que também é preocupante de internacionalização, é o fenômeno de internacionalização da Clarice Lispector, acho que esse é bem interessante, porque ela, evidentemente, já tinha uma projeção internacional, via estudos mais de literatura feminista na França, etc., mas essa, vamos dizer assim, a reaparição e esse novo interesse mais amplo, acho que, pela obra dela, que surge com a tradução para o inglês, enfim, biografia, toda uma série de ações, mas ela é hoje estudada como literatura mundial, world literature. mas a estratégia de tornar a Clarice Lispector, vamos dizer, relevante como autora internacional foi a estratégia, vamos dizer assim, de torná-la uma escritora judia. Então, quer dizer, é bem problemático para nós brasileiros lendo a Clarice Lispector, óbvio que, bom, vamos tentar aproveitar essa abertura, mas eu acho que essa abertura é um fechamento também, ela é curiosa porque, de uma certa maneira, ela teve que deixar de ser brasileira para ser judia, quer dizer, a internacionalização via a modernidade judaica, ou, enfim, o grande arco da modernidade europeia, onde a literatura, a questão judaica é uma grande, é uma questão que é considerada, vamos dizer assim, mundial, bom, enfim, tem muitos problemas nessa visão, mas eu acho que é um caso interessante para a gente pensar, eu não fiz um estudo mais aprofundado, mas é uma coisa que eu tenho tentado ir, assim, ir me aproximando pouco a pouco, acho que é uma, é um dos caminhos. Agora, eu acho que um pouco para tentar, assim, colocar, desenvolver um pouco o que eu acho que, para mim, tem, de uma certa maneira, sido um caminho para tentar criar estratégias e também táticas de aproximação da literatura brasileira nesses contextos internacionais, que é, eu acho que é de criar um comparativismo, vamos dizer assim, dentro do sul global, e eu acho que isso pode ser estratégico para a crítica literária brasileira, contemporânea, porque talvez permita apontar, vamos dizer assim, aqueles, os limites, né, de certos projetos literários, ou de certos, enfim, de alguns textos literários, no cotejo com experiências análogas, assim, vindo de outros autores, autoras do sul global. Eu acho que, para mim, um exemplo interessante, alguma coisa que eu não fiz aprofundadamente, mas que eu acho que pode ser interessante, é a gente pensar, por exemplo, dois livros de estreia de autores que têm uma biografia atrelada a, enfim, questões, vamos dizer assim, que a gente reconhece como sendo do sul global. Você tem um livro de estreia desse autor vietnamita radicado nos Estados Unidos, Oshan Wong, e o Torto Arado. Acho que uma leitura, às vezes, em cotejo desses livros, pode ser uma experiência interessante para a crítica. Acho que são duas estreias interessantes, mas lendo lado a lado esses dois livros, eu acho que também fica muito claro que você tem um autor que surge com um livro que, do ponto de vista da linguagem, e da linguagem literária, e da relação com a literatura, surge com muito mais maturidade, que é o livro do Oshan Wong, que tem um domínio no inglês, é o primeiro da família, também a universidade, mãe analfabeta, avó analfabeta, etc. E eu acho que isso pode ser um caminho interessante, porque são experiências, acho que, às vezes, tentar encontrar analogias. Agora, por outro lado, obviamente que a gente tem que ler, eu acho que, assim, os nossos autores, com, não lê-los fora de contexto, mas é que acho que criar um contexto onde as nossas, aquilo que a gente também acredita como sendo uma excepcionalidade, seja um pouco repensado mais criticamente. Eu acho que isso poderia ser uma estratégia de trazer de volta o comparativismo, mas de fazer um comparativismo de outro tipo, a partir de experiências que tenham a ver com esses desafios contemporâneos, que não são só nossos. Eu acho que isso pode ser uma, vamos dizer assim, uma tentativa de criar uma crítica literária para a literatura brasileira, mas que seja uma crítica global, não num sentido abstrato, assim, um gesto mais concreto, não de fazer uma transição de uma crítica contextual para uma crítica totalmente livre de contexto, mas de realmente repensar esses contextos. Eu acho que eu vou mais ou menos me encaminhar agora para terminar, porque eu vou dar um salto aqui, um pouco final, mas tentando um pouco inverter, talvez, a questão que nos foi colocada, que era, acho que de pensar em nome da literatura, qualquer literatura que seja, a gente deveria desejar uma crítica literária mais diversa, mas também sempre crítica, seja do crítico com ou sem juízo, mas eu acho que seria importante que a gente aprendesse a ler a crítica de uma forma mais crítica e menos personalizada. Eu acho que a leitura da crítica é um... Acho que é a formação da leitura da crítica, não tanto só da escrita da crítica. Bom, em alguns contextos, ser criticado negativamente é praticamente um elogio, o pior mesmo é indiferente. O contexto alemão, se alguém te critica, você fica feliz. Se ninguém falar nada, é porque te ignorar que é realmente o golpe fatal. mas eu acho que também de tentar levar em conta esse exercício de uma crítica crítica, eu acho que a crítica... Eu realmente defendo isso, a crítica ser um mero comentário, o robô vai nos substituir nisso, já deve estar acontecendo. Mas acho que a leitura hoje no Brasil, não só a literatura, mas a leitura é uma forma de exercício da cidadania, e acho que a crítica tem que lidar com isso, tem que encarar esses outros circuitos de leitura e esse outro, vamos dizer assim, um outro lugar que a literatura, dentro da cultura, ela está adquirindo. Inclusive, um interesse, enfim, aumento de compras, enfim, muitas coisas nesse sentido. Tem a venda de livros, que aumentou bastante na pandemia, mas que continua bem significativa. e acho que, em nome da leitura mesmo, e desse lugar de leitura, a gente devia ter uma crítica mais generosa e mais rigorosa, menos paternalista, porque acho que falar de diversidade, mas esperar uma crítica que seja também condescendente, é um pouco... é uma ambição um pouco pequena, mas uma crítica que possa reavaliar os seus preconceitos sem se tornar um discurso de tudo vale a pena, porque a alma não é pequena, ou tudo vale a pena porque é brasileiro. Eu acho que esse é um pouco também o problema. Mas eu concordo muito com o César Aira, quando ele diz, ele tem um ensaio interessante, onde ele passa por esse lugar, ele termina falando rapidamente sobre o crítico, mas para ele, todo o crítico da cultura, ele também julga, e todo o crítico kantiano também é crítico da cultura. Então, eu acho que essa ideia com que a gente trabalhou durante muito tempo, que você teria ou o crítico um juízo, ou um crítico da cultura que trabalha interessado na constituição dos fenômenos culturais, independentemente do valor estético, eu não acredito também muito na existência de uma separação. Então, embora isso tenha sido o modo como a gente, como eu mesma aprendi a pensar essas formas da crítica, e ainda tendo uma terceira forma, que seria da crítica de intervenção, eu acredito com a Aira que esses dois críticos são a mesma pessoa. Como negociar esses dois lugares, ou esses dois gestos, talvez seja o nosso grande desafio, e acho que sem perder de vista que a literatura no Brasil e em vários países, ela é lida dentro de uma cultura desse exercício de uma nova cidadania, ou de um exercício, finalmente, de cidadania, e que é difícil, eu acho, às vezes, negociar esses dois lugares, talvez até hoje, essas visões da literatura como cultura, ou como prática de chegada, ou prática de partida. eu queria, então, agradecer pela paciência. Muito obrigada, professora Laura Heber. Eu vou passar agora para o professor Morico. Bom, bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, claro, agradecer muito o convite, manifestar também a minha alegria de estar aqui. Há muitos anos eu não vim ao Congresso da Bralique, e esse Congresso tem algumas características especiais, todo esse sentido de mobilização que a gente tem visto aqui, na abertura, e eu me senti de volta, assim, há um tempo anterior da minha vida, e isso é muito bom, principalmente no contexto atual do Brasil. Eu queria também homenagear a diretoria da Bralique, na pessoa da Raquel, que eu conheço há muito tempo, que eu vi ela crescer lá, desde Minas Gerais até chegar aqui na UFBA, pela dificuldade que é organizar um congresso dessa natureza, cumprimentar aqui a Maria de Fátima e os meus companheiros de mesa. Bom, eu quero dizer que, ao contrário do que eu tenho observado com a maioria dos meus colegas, que parece que muito maduros e muito conscientes de si, fizeram, em geral, não todos, mas a maioria, com quem eu tenho conversado, fez um texto dentro dos limites de tempo para cada mesa, mas eu acabei não seguindo essa regra e fiz um texto muito maior, e aí resolvi fazer um recorte, fazer um recorte. Então, na verdade, eu vou pegar a partir de um ponto, de um raciocínio que eu vinha desenvolvendo ao longo do texto, mas eu acho que com a fala da Laura, mencionando essa distinção entre uma crítica que é puro comentário e uma crítica que é mais teórica, eu acho que faz sentido começar na primeira frase, que, em média, resta totalmente, que é com a predominância da razão prática sobre a razão teórica, prevalece o princípio da literatura como modo de usar sobre a literatura como objeto de conhecimento especulativo multidisciplinar. Então, essa vai ser a primeira frase do meu texto, mas eu queria me remontar primeiro à primeiríssima frase e à pergunta que nos foi feita no seminário e no caderno do Congresso saiu que o meu texto seria Desafio do Literário, mas, na verdade, o título que eu dei é Precisamos de uma crítica sem juízo, e aí eu faço um pequeno jogo de palavras mostrando que ter juízo, estar ajuizado e não ter juízo nenhum é uma tensão constitutiva do próprio literário, porque cabe ao literário justamente colocar, digamos, numa expressão verbal ou escrita, todos aqueles subterrâneos, todos aqueles sonhos, todo o desajuizamento frente a uma razão, digamos assim, teórica, uma razão cognitiva, etc. Então, essa tensão é constitutiva e ela existe desde sempre e define o literário. E também a primeira frase, que se tornou agora uma pré-frase do meu texto, também define o lugar de onde eu falo, que eu digo assim, propor debate sobre uma crítica sem juízo é colocar em discussão todo o ordenamento institucional das práticas e disciplinas que constituem o campo do literário num contexto que tem sido chamado com razão de pós-crítico. E eu defino a era pós-crítica como o momento, é uma era, pode mudar, como o momento de perda da autoridade, da crítica na República das Letras, uma circulação maior dessa autoridade ou desse poder no interior da República das Letras. E no meu texto tem uma espécie de uma linhazinha do tempo, só para tornar mais claro isso, onde eu mostro, onde eu me refiro a um momento da história recente da crítica literária no Brasil, onde essa autoridade do crítico literário dentro da instituição literária ela é substituída ou ao menos compartilhada com editores, curadores, enfim, toda uma gama de profissionais dentro de uma instituição literária que são de fora, digamos assim, que pertencem ao mercado. Porque, ao pensar a crítica literária contemporânea no Brasil, eu penso também muito nessa situação institucional e dúbia do literário como alguma coisa que existe no conhecimento especializado da universidade, teórico ou pós-teórico, digamos assim, e no mercado que nunca é, para mim, no âmbito de uma discussão literária ou cultural, nunca é apenas capital no sentido financeiro ou de dinheiro. O mercado é um mercado simbólico, ele é praticamente sinônimo de comunicação e de circulação de valores simbólicos e valores materiais também em muitos variados extratos que eu chamo de circuitos. E essa lógica dele, essa lógica do circuito e da circulação, ela está presente tanto naquilo que a gente reconhece como mercadão mainstream da indústria, quanto também nos vários circuitos menores, alternativos, transgressivos, etc. Então, toda uma problemática de circulação do valor literário e simbólico. Bom, então, agora, pegando o texto mesmo, com a predominância da razão prática sobre a razão teórica, prevalece o princípio da literatura como modo de usar, aqui eu estou citando o título de um periódico que, para mim, foi muito importante nos últimos anos, para a minha visão da literatura e das coisas, sobre a literatura como objeto de conhecimento especulativo multidisciplinar. Colocou-se em pauta, coloca-se em pauta uma necessária reaproximação no ensino universitário entre as faculdades de letras e de artes, ao passo que se observa um certo afastamento das ciências sociais devido ao próprio declínio do interesse pela teoria. Existem algumas universidades aqui onde os alunos estão reivindicando o fim da disciplina teoria da literatura na graduação. E, ao mesmo tempo, um aumento muito grande de oficinas criativas e da criação como trabalho da própria graduação universitária. Então, estou descrevendo, não estou me posicionando sobre nada disso. As teorias literárias do século XX eram expressões de doutrinas estéticas. Uma morre, a outra nasce no lugar, naquele processo que o Raul Antello disse ontem. Seu legado para o século XXI é um arsenal de metodologias de leitura textual que podem ou não ser mobilizadas em análises específicas. Sobraram das ciências sociais os métodos de tipo etnográfico e jornalístico que se tornaram ubíquos na apropriação disciplinar da literatura corrente. Diga-se de passagem, é cada vez maior o espaço ocupado pela literatura corrente, ficção e não ficção, nos currículos de letras, graduação e pós. E os temas ou obsessões dessa literatura corrente é que tem determinado releituras do passado em lugar das antigas questões teóricas sobre o literário. De todo modo, a atividade teórica em letras evoluíra para o que Frederick Jameson chamou de teoria, um gênero discursivo metateórico transdisciplinar. Desde os anos 1960, a crítica literária de ponta vinha, por um lado, se tornando cultural num sentido empírico, como crítica prática de artefatos culturais em geral, e, por outro lado, crítica cultural no sentido filosófico, pode-se dizer, de culture critique, crítica da cultura kantiana ou outras, a crítica literária como aspecto de uma crítica da cultura em geral como negação e avesso, revelação, negação e avesso dos fundamentos do status quo e das aparências. Dessa crítica literária tornada cultural, saem os estudos culturais, pós-coloniais, feministas, decoloniais, etc. A teoria se pluraliza, se fragmenta, se autarcisa, sobretudo, se politiza em função de questões sociais concretas e não mais dentro da dinâmica conflitiva entre saber científico e senso comum. Nesse novo quadro, o literário ou é artefato cultural, entre outros, ou é atributo de discursos contíguos na arena das ideologias. É aí que se perde, entre aspas, a especificidade do literário, rumo ao inespecífico do artefato cultural, retomando aqui um conceito trabalhado pela Florencia Garramunho, junto com a reflexão sobre pós-autônomo, que são reflexões que vêm lá da Rosalind Krauss. O específico, aquilo que define a cientificidade de um campo disciplinar, o específico no objeto de atenção dos estudos culturais é a singularidade de cada proposição ou obra. Essa singularidade conjuga, por síntese, hibridização ou acoplagem às informações disciplinares que se aglomeram, colam-se em grumo, e aqui a minha homenagem também a um outro periódico que fez a minha cabeça nos últimos anos, numa obra ou proposição. Por exemplo, uma instalação em que se superpõe linguagem poética, verbal ou escrita, e elementos materiais das artes plásticas, etc. Então, o específico se torna o objeto concreto, onde estarão ali jogando diferentes informações e valores disciplinares. Reside aí um dos sentidos primeiros da noção de pós-autonomia, pois, no registro da crítica acadêmica, o literário só faz sentido à medida que, engatado a outros discursos, sai de cena a relação direta entre um específico puramente literário e a abrangente teoria. Depois da teoria, por obra da teoria, tudo se tornou texto, do romance literário ao cinema, da publicidade ao espaço urbano, etc. Desde a semiologia, a semiótica e outras ciências do signo, a teoria e prática da leitura se ampliaram para análise ou leitura dos signos em geral. Lembrando que toda autonomia é relativa, particularmente no caso da literatura, que se forma com o material já semantizado da língua comum. E o próprio... Desculpe, porque hoje estou com o mesmo problema do Vander. Eu achei que ainda podia ler com meu óculos de longa distância, mas não. Então está complicado. É o próprio desdobramento do projeto histórico da teoria literária que dissolve às fronteiras do literária, rumo à análise do signo, da linguagem, do texto, cruciais, tanto na construção dos vocabulários da antiga teoria, quanto também dos estudos culturais. Em contraste com o âmbito universitário, no mercado, nos circuitos de comunicação e valor, e circulação de valor, permanecem mais vivos do que nunca o valor e o conceito de literatura como território autônomo bem delimitado, tanto no mega-mercado corporativo quanto nos circuitos não hegemônicos. No mercado, literatura significando ficção e poesia de qualidade ou comerciais são nichos intocáveis. A literatura segue sendo um fetiche, eu diria num bom sentido, eu não vejo o fetiche como coisa negativa, alimentador da comunicação. Tenho para mim que essa realidade muito toscamente esboçada aqui já foi, essa mudança, digamos assim, no campo acadêmico e nesse próprio lugar do mercado já foi devidamente absorvida, que já se superou o momento do alarme de crise e da angústia existencial daí decorrente. Temo que minha formulação do problema e a decorrente angústia estejam defasadas em relação àquilo que está acontecendo nas salas de aula de graduação e pós-graduação e literatura pelo Brasil afora. Me pergunto se ainda é necessária alguma sistematização na medida em que toda sistematização é ato de controle de vontade de poder. As vésperas, eu disse que ia fazer um texto meio autobiográfico, as vésperas. As vésperas dos 70 anos, as portas da aposentadoria, percebo que a formação literária já é e será cada vez mais uma experiência muito diferente daquela que me marcou no meu período formativo. Um pouco a contragosto, vejo que a minha biologia e a história geral me empurram para um lugar nostálgico. Quero crer que seja uma nostalgia produtiva, esta que me impele a voltar ao passado, fazer releituras, preencher lacunas em busca do tempo perdido, priorizar o trabalho da memória sobre especulações teóricas, esperando das novas gerações que me indiquem as trilhas futuras da reflexão. Na minha sobrevida de já aposentado, mas ainda professor visitante, praticante, me vejo na posição de aprendiz. Por isso que eu citei a moda de Zara e o grumo. desconfio que aquilo que formulo como vicissitudes da profissão são, na verdade, projeções de minhas vicissitudes profissionais pessoais. Ao lado da estiva em sala de aula, passei bons anos de minha vida em estreita relação com o mercado, combinando projetos de pesquisa acadêmica com encomendas editoriais, e depois como diretor e editor universitário. Quando voltei à docência plena e à publicação, por obra e graça da Paloma Vidal e da Ieda Magri. A Paloma está aqui. Motivado por essa experiência híbrida, direcionei meu interesse para a crônica da vida literária, contemporânea, dos últimos 50 anos, para a crônica da vida literária, como parte da história da vida intelectual. Realmente, a crônica da vida literária me interessa como parte de uma história da vida intelectual, embora os fatos do cotidiano às vezes sejam muito importantes. Se aposentar-me significa sair da etapa universitária da vida, me parece normal o desejo de retroceder aos prazeres das belas letras, da história e da grande arte canônica. Nesse sentido, mas aí eu me interessei pela proliferação de biografias de escritores na cena brasileira. Foi citada aqui a biografia do Benjamin Morse, da Clarice Lispector, não é Morse, Mose, fez a biografia da Clarice Lispector com esse movimento de internacionalização, transformando realmente a Clarice Lispector em uma escritora judaica, judia. Então, me interessou muito esse movimento de biografias que não eram tão presentes na cultura literária brasileira e que agora você tem grandes biografias de João Cabral, Jorge Amado, Clarice Lispector e muita gente trabalhando em biografias de escritores maiores e menores. Então, me interessou isso até porque isso aí impulsiona muito a pesquisa sobre vida literária. Então, biografias no sentido convencional do termo, ancoradas em fundamentado levantamento factual dos dados da vida de um autor ou autora. Estou sendo bem pouco desconstrutivo aqui. como desdobramento desse meu interesse primeiro passou a ocupar lugar central para mim também o tema geral do biográfico na ficção contemporânea, que aí eu acho que a gente está falando de uma tendência bem forte. Ou seja, a relação entre criação literária, falou-se muito em leitura, mas me parece que o eixo da criação tem se tornado cada vez mais relevante, junto com esse século biográfico que eu chamo num artigo meu, que é o 21. Então, a relação entre criação literária e a própria vida, o tema da vida, que é um tema perigoso, se você quer ser rigoroso no estudo textual. A vida, essa elusiva que sentimos na pele e por dentro. O que eu, o que diviso como futuro pessoal para mim, não como uma solução geral para os estudos literários, é uma crítica biográfica na linha da Eneida Maria de Souza a quem homenageio neste instante e que terá seu livro lançado hoje aqui, onde foi feita uma coletânea sobre ela, onde a parte de crítica biográfica ocupa um espaço importante. Uma crítica biográfica terá que unir de maneira criativa a análise de fatos da vida de uma pessoa à análise da vida configurada pelo ato interpretativo do biógrafo. Na cena literária contemporânea, são muitos os projetos em que essa conjugação se transmuda em ficção, o transmudar-se a fricção desconstrutiva ou construtiva entre discursos de base disciplinar distinta, o apagamento ou a exposição, são dois caminhos, válidos, na minha opinião, o apagamento ou a exposição das fronteiras de gênero, os dois sentidos, gênero literário e gênero identitário, é um subjetivo, é um rompimento de fronteiras que aponta para o dilema angustiante entre beletrismo e teoria. Eu chamo de beletrismo a pura e simples paixão de escrever ou a pura e simples paixão de ler literatura, seja lá o que isso pode significar. Então, a pulsão, digamos assim, o dilema angustiante entre beletrismo e teoria, entre criação própria e pesquisa que marca tantos de nossos pós-graduandos indecisos quanto ao que pretendem estudar letras, se é porque querem estudar literatura cientificamente ou porque querem se tornar escritores. Navegando nesse dilema, andei revisitando o Roland Barter, desta vez orientado não pelos meus mestres, mas seguindo os caminhos de uma nova geração de leitores, mobilizada por a preparação do romance e todos os escritos, os escritos e anotações fragmentárias da sua última fase. Eu não sei se eu chegaria a chamar de estilo tardio, o Kevin tem um belo texto sobre estilo tardio, mas ele é movimentado por uma vontade divergente da vontade do Saíndi e de outros, porque não para separar a noção de estilo tardio do biográfico, mas pelo contrário. Estilo tardio é aquilo que foi produzido nos momentos finais de uma vida criativa. Agora, isso não quer dizer que você vai fazer um biografismo de projeção. Isso é uma outra questão, que é como é que você vai conjugar dados biográficos, factuais, com uma persona ou qualquer coisa que emerge de uma leitura crítica do próprio texto. Esse aqui é o grande drama. O grande perigo é a gente cair naquela falta total de critérios, de conceitos, que caracterizava a abordagem do literário, em muitos casos, anterior ao século teórico, que foi o século XX. O que me interessou na volta, tanto a crítica, nessa revisita, não é uma volta, mas na revisita, tanto a crítica pensante quanto a biografia de Barthes, é o fato de que o dilema de vivido como insolúvel e angustiado. Entre essa paixão beletrista, digamos assim, e o rigor disciplinar, constitui o que me parece ser o núcleo dramático da sua vida-obra, do Barthes, com a vitória de pirro final da primeira sobre a segunda, da paixão da escrita, do querer escrever, sobre o rigor disciplinar, o estudo disciplinar da literatura. É um drama da vida toda, mas que se agudizou com a preparação do romance. E aí eu coloco um princípio judicativo, que lá na primeira parte do texto, obviamente, eu disse que ninguém mais acredita numa crítica judicativa, e é por isso que é um dos motivos pelos quais a autoridade do crítico na República das Letras se diluiu, se dissolveu e foi perdida. Mas aqui eu coloco que um dos primeiros requisitos como critério judicativo, tanto para apreciação de um bom relato biográfico ou de um bem-sucedido exercício de crítica ou ficção biográfica, assim como de um recorte biografemático, como diz Barthes, ou de uma grafia de vida, como diz o Silviano Santiago, o momento tardio do Silviano Santiago envolve a questão da grafia de vida. é a capacidade de identificar ou conceber de maneira verossímil um núcleo, acho que aí seria um núcleo, dramático de uma trajetória subjetiva, um devir subjetivo, uma subjetivação. Então, a subjetivação é diferente, eu trato subjetivação como diferente subjetividade, porque uma subjetivação é uma subjetividade em processo de transformação, em processo de autorreflexão. Então, o núcleo dramático tem a ver com essa questão, com essa dinâmica da subjetividade. Como expus em um artigo anterior, que está sendo também lançado hoje aqui dentro da revista Z, a Beatriz Rezende está aqui, hoje tem muitos lançamentos relacionados com o que eu estou falando aqui, porque tem o lançamento da Eneida, tem o lançamento da revista Z e tem o lançamento de um volume de homenagem ao Silviano, que se titula Grafia de Vida. Então, como expus em artigo anterior, a presença forte do biográfico na criação e na crítica como tendência atual articula-se com um contexto expandido, todos vocês sabem disso, em que, na prosa, o romance, estou usando o romance como aquele gênero textual que define de maneira mais imediata o que seria o campo literário, divide sua primazia com cartas, diários, autobiografias, autoficções e com uma pléiade de gêneros alternativos, também mencionados, quando você menciona a internet, falou aqui, por exemplo, de um texto dialógico, de um texto crítico dialógico, então, várias entrevistas, vários gêneros que ocuparam esse lugar do literário, conquistaram uma cidadania que antes não tinham e se tornaram mais do que meros documentos, também eles próprios objetos de interesse literário, mesmo que esse interesse literário não estivesse na origem daquela publicação. Antes de ser um campo expandido para outras artes e linguagens, o campo da literatura é expandido pela diversidade de gêneros textuais que conquistam essa cidadania. Uma porosidade que sempre existiu no campo das belas letras, ou da literatura como exercício de uma vontade, de um querer, de uma paixão, extra-acadêmico, em que a qualidade de literário navega como valor sublime e icônico, busca fetichista no bom sentido para consumo e apropriação em mega e micro circuitos do mercado simbólico. Houve uma época, não sei se ainda é assim, onde em muitas livrarias dos Estados Unidos ou mesmo da Europa você tinha duas sessões totalmente diferentes para a literatura. uma que era a sessão de teoria literária ou estudos literários e a outra que era a sessão de belas letras. Nessa você tinha as biografias, as autobiografias, as cartas, os livros, coffee table books, etc. Isso tudo, na minha visão, constitui o campo literário e a maneira como o valor do literário está circulando num lado ou do outro historicamente muda em termos de poder de definição do literário. no campo da biografia, aqui eu dei um salto, mas é a conclusão, depois de eu ter lido várias e ter discutido isso em cursos, no campo da biografia, a teoria, pouca serventia tem. Uma teoria da biografia praticamente não existe, pois cada proposta textual, cada obra, apresenta sua própria teoria e metodologia. Então, se você quer fazer estudo de biografia, tem que entender que é preciso extrair daquele texto a sua própria teoria sobre a vida, sobre a história, sobre a escrita. Mais do que nunca, o trabalho, aí é que eu acho que vou falar uma coisa que é bastante significativa sobre o momento atual, mais do que nunca, o trabalho conceitual, que seria o trabalho teórico, mais do que nunca, o trabalho conceitual se torna indutivo, certo? Onde os conceitos, as redes de vocabulário são construídas a partir do que a documentação, ou seja, a empiria, no caso das letras, a partir do que os textos te trazem, você constrói as redes conceituais, não mais dedutivo, onde você tem uma teoria prévia, um problema prévio, uma questão prévia, que você, de alguma forma, coteja, para usar esse termo, com a produção concreta. Então, acho que existe, nunca faltará espaço para conceituação, ela é necessária, porque tudo fica muito invertebrado se ela não vier, mas eu acho que a tendência contemporânea realmente é um corpo a corpo muito maior entre os conceitos gerais e aquilo que a gente vivencia numa prática que é de criação e leitura, mas com ênfase na criação, aqui eu vou botar uma coisa que é importante para mim, mas que não está no texto, com ênfase na criação, porque a ênfase na criação ela está vinculada a um fenômeno contemporâneo que é o exercício do direito à escrita. Quer dizer, hoje há uma demanda real de classes sociais destituídas anteriormente para escrever, elas não querem ler, pode ser que elas vão ler os clássicos para aperfeiçoarem seus recursos de escrita. Em muitas oficinas que ocorrem nas periferias, entre classes trabalhadoras, etc., chega um momento que o pessoal vê que precisa saber quem é Oswald de Andrade, saber quem é Machado de Assis, mas o impulso já não é tanto de ler, e sim, então, não é o problema da alfabetização de massa que está colocado aqui, como foi no século XVII, mas é o problema de uma conquista generalizada do direito à escrita. Então, muito bem. A apreensão, a apreensão e interpretação da grafia de vida em qualquer dos tipos de texto que integram os escaninhos da literatura no mercado ou da prática da escrita na academia, define o caminho possível de uma crítica biográfica, mas, na verdade, incide transversalmente nas principais vertentes da atual cena literária. A literatura indígena ou afroindígena e a decorrente questão do plurilinguismo, certo? No caso da América Latina e muito do Brasil. A literatura antirracista entre o local e o global e as questões sul-sul. Aliás, nesses pontos todos, as questões sul-sul são importantes. E a literatura queer e trans. Quem tem uma formação como a minha, que é antiga, que é de antigamente, fica assim, como é que eu faço numa teoria literária que está autarcizada, digamos assim, entre esses campos em que, muitas vezes, num congresso, a gente tem até a impressão que é impossível o diálogo entre elas, ou, pelo menos, entre elas e a tradição literária clássica. Nessas três vertentes, e, por ventura também, em outras menos visíveis, o que se coloca em pauta são processos... Desculpe, eu vou falar a palavra clichê, tá? O que se coloca em pauta são processos revolucionários efetivamente em curso na sociedade. Assim como a forma romance consolidou-se nos séculos 18 e 19, associada à ascensão de classes sociais, no plural, porque não foi só da burguesia, foi da classe média e foi do operariado também. A ascensão dessas classes em conjunto com um determinado tipo de sociedade industrial era o que dava sentido à crítica literária sobre os romances que estavam saindo. Ou seja, a emergência de novas subjetividades coletivas, digamos assim, novas subjetividades experienciadas, experimentadas, diferenciadas, coletivas e individualmente. Assim como a forma... Já tinha lido isso. Agora, assim como no século 18 e 19, agora, nessas primeiras décadas do 21, aquilo que disciplinarizamos como literatura só interessa, só está interessando, porque eu estou querendo dizer que estou sendo bastante descritivo, estou tentando ser descritivo na minha formação sociológica. aquilo que disciplinarizamos como literatura só está fazendo sentido ou só tem feito sentido quando associado aos grandes processos de resubjetivação. Esses processos são vividos individualmente por cada pessoa ou fragmentariamente em comunidades. a narrativa de uma vida, eu digo, talvez um pouco taxativo, porque nada do que se afirme em matéria de literatura pode ser considerado exaustivo do campo. A narrativa de uma vida em revolução, em convulsão, é a matéria da literatura contemporânea, seja ela em terceira, primeira, segunda, múltipla pessoa, tendo qualquer foco narrativo que se possa ter. Porque, se for uma narrativa de um processo coletivo, é a narrativa de eventos revolucionários, políticos, na esfera pública. Então, eu acho que esse caráter de uma certa introjeção, que não é uma introspecção, digamos, narcísica, mas que é a maneira como o processo de convulsão, essa ressubjetivação que ocorre hoje, define processos de convulsão que talvez só a própria literatura ou, então, testemunhos de vida, eu falei do etnográfico e tal, podem dar conta. Então, a gente até já encontra uma função social para a literatura, para além da mera vontade de escrever ou de ler ficção. Eu estou me encaminhando, então, para o final, dizendo que, novamente, porque eu tinha feito uma linha do tempo, mas acho que eu resumo ela aqui, novamente, universidade e mercado se tornaram vasos comunicantes, mas no sentido bem diferente do cenário que eu chamei, lá na frente, de era de ouro da crítica, que é justamente os anos 80, 70, 80, justamente isso. Naquele cenário, a universidade alimentava a comunicação com uma crítica literária especializada que, no espaço público, tentava adotar linguagens mais jornalísticas, mas os conceitos e o poder vinha de dentro da universidade. No cenário seguinte, no cenário seguinte, seria o cenário neoliberal, dos anos 90 e tantos para depois, foi o mercado que passou a pautar a universidade, tanto nas autoras e autores contemporâneos estudados, quanto nas temáticas exploradas. Então, o currículo da literatura contemporânea é formado por quem apareceu muito na imprensa, por quem ganhou prêmio literário, os editores passam a ter um papel muito importante na vida literária, fora o papel do crítico foi quase que substituído pelo papel do curador, já que, como a Laura lembrou, você trabalha em função da literatura que você quer que seja promovida socialmente. penetrava-se aí, nesse cenário que estou chamando de neoliberal, penetrava-se aí no espaço biográfico, no espaço biográfico mapeado por Leonor Arfuck. Aqui eu vou fazer uma terceira ou quarta propaganda, já que estamos falando de mercado, eu também quero defender o meu lugar no mercado, porque a editora UFRJ, presidida ali pelo Marcelo Jacques, está lançando um novo título da Leonor Arfuck, traduzido pela Paloma Vidal, que é uma protagonista desse meu texto aqui, muito grande. Então, vocês têm vários lançamentos relacionados com esse grumo de questões que eu trago para cá. A cultura se tornava hegemonizada pela comunicação. Então, a leitura que eu faço da Josefina Ludmer, que, para mim, coloca muito bem o cenário, mas é uma leitura onde tem que entender que é capital simbólico e que são estruturas materiais da comunicação. E é claro que você tem dinheiro, investimentos e tal, mas o importante do ADT é que a comunicação, que o mercadão é um mercado de comunicação, na comunicação, e tudo é comunicação. Nada a ver com o agir comunicativo do Habermas, pelo amor de Deus. É comunicação mesmo, indústria cultural. A invasão do espaço acadêmico pelos temas da hora já foi preparando um caldo de cultura para receber o que ocorreu a partir de 2016, com a derrubada do governo Dilma. Desde então, e de maneira cada vez mais acelerada, o espaço dos estudos literários recuperou a possibilidade de uma função de resistência política, com o poder de atração exercido pelas vertentes mencionadas, que, repito, me desculpe usar esse vocabulário marxista mais velho do que a minha bisavó, que são necessidades históricas. Então, acho que qualquer pessoa que está engajada em um projeto, muita gente aqui que eu conheço está engajada em um projeto de recuperação da estética, do literário em si, precisa levar em conta que está diante de necessidades históricas. Então, qual é o papel da pessoa de letras diante disso? Novamente, e aqui eu encerro, com o mesmo ponto levantado ontem pela Eneida Leal Cunha. É idêntico o meu ponto que ela levantou no final do paper dela e que eu estou levantando agora. Novamente, universidade e mercado entendem-se de maneira especial, ultrapassando-se o cenário em que o mercado pautou a academia. Então, faço uma linha do tempo assim, academia pautando o mercado, depois mercado pautando a academia, e hoje uma equivalência a onde? Porque o artivismo contemporâneo, em algum lugar aqui eu tinha escrito a frase que a arte será artivismo ou não será, hoje, no momento, está acontecendo isso, o artivismo contemporâneo, a grafia de vida autobiográfica ou biográfica, conectam-se a uma perspectiva política de inclusividade. A palavra-chave do artivismo é a inclusão, e não mais uma negação em tóton do sistema, digamos assim. Então, ao mesmo tempo que há uma espécie de ocupação, porque essa palavra pode ser estratégica em alguns cenários, ao mesmo tempo que a palavra ocupação, ao mesmo tempo que a universidade ocupa o pensamento intelectual com essa política da inclusividade, paralelamente, a mídia constrói as imagens, mais ou menos pasteurizadas ou revestidas de sensacionalismo, dessa inclusividade crescente. Então, cada vez mais narrativas sobre dedos, cada vez mais a questão queer trans aparecendo. Claro que a gente ainda não chegou naquele estágio, embora a gente caminhe para isso, onde as fontes de poder midiático se fragmentam totalmente, você tem a televisão de direita, a televisão de centro-direita, mas aqui no Brasil a gente ainda tem o globo, a globice, a globosmose, digamos assim, e estamos todos involucrados nela. Então, você tem inclusão dos dois lados. E isso eu sei, agora eu vou parar porque ficou ruim esse final, isso eu sei que é um pouco melancólico. Ontem eu estava revendo um pouco o Tony Negri, que ia ter a palestra dele, então é um pouco o império, você não tem como fugir, é um sistema que domina tudo. E aí como é que você se situa diante disso? Ele dá uma brecha, porque ele faz uma distinção que foi feita ontem pela professora Denise Carrascosa, aqui da Bahia, que eu conheci aqui, que é uma grande militante negra, filha de um advogado negro dos anos 70, na Bahia, e que teve uma intervenção muito forte na entrega do honorário lá para a vovó Cici, que é a questão da força de vida. Então, tem alguma coisa nesse jogo do qual você não pode escapar, onde estamos todos enredados, tanto o mercadão quanto os circuitos transgressivos, esse jogo de uma lógica prática, de uma questão prática, mas, visto do ponto de vista da inclusividade do poder, é inclusão. Mas, visto do ponto de vista dela, porque ela falou, não é inclusão, não é inclusividade, é ocupação. Bom, claro que isso aí é muito questionável, não sei qual é a grande diferença entre a inclusividade na instituição universitária e a ocupação da instituição universitária, que, de qualquer maneira, vai ocupar espaços simbólicos. Mas a diferença é que há uma força de vida que é muito difícil de você definir. E, além da força de vida, eu termino o meu texto com a seguinte frase, é aí que entram as possibilidades de exploração dos interstícios. Você tem esse sistema fechado, mas sempre tem interstício, sempre tem um entre, exatamente, citando lá o professor Silviano. Então, é isso. Era isso que eu tinha a dizer, gente. Obrigado. Muito obrigada, professor Ítalo. E agora eu passo a palavra para o Caio Klein, que eu vou sair daqui, que ele vem. Não precisa? A gente tem que jogar para trás, né? Obrigado. Muito feliz de estar na Bralique, muito feliz de estar nessa mesa, aliviado, que chegou a minha vez, mas triste porque está acabando. Um pouco uma criança que chora e ri ao mesmo tempo. Eu vou projetar. Bom. Gostaria de aproveitar a ocasião para expandir e aprofundar um ponto que eu tratei no meu livro Estratégias de Visualidade na Literatura, o Olhos Ebold, tentando dar conta de alguns ecos e aparições que podem ser rastreados na poética de Zébel. No capítulo Os Devaneios, do Caminhante Solitário, da obra em questão, proponho uma análise da nona sessão do romance Os Anéis de Saturno, lançado em 1995, que relata uma peregrinação inglesa, essa é o subtítulo, ocorrida em 1992. O narrador de Zébel, caminhando por uma antiga estrada romana, é o que ele escreve, encontra uma trilha que desce por uma campina e chega até Moat Farm, onde Alec Goddard constrói há boas duas décadas um modelo do Templo de Jerusalém, um passatempo que logo se tornou uma paixão, cita o narrador. O modelo em miniatura do templo ocupa o celeiro e cobre uma área de quase 10 metros quadrados. Goddard, fazendeiro e pastor metodista leigo, havia passado o mês anterior, em forma o narrador, somente ocupado em pintar cerca de 100 das mais de 2 mil figuras com menos de 1 centímetro de altura que povoavam o templo. Ele mesmo prepara e cozinha os minúsculos tijolos usados no modelo, as peças de madeira que serão as janelas, as torres e as figuras humanas. Goddard fala ao narrador da dificuldade de encerrar o trabalho, das alterações que precisam ser feitas na construção, sempre que minha pesquisa leva a novos resultados, é o Goddard citado pelo narrador. E das ideias que não param de mudar no curso dos anos e que muitas vezes levam a pessoa a demolir aquilo que considerava como já concluído e começar de novo. A construção, desconhecida ao longo de anos, passou a despertar o interesse de arqueólogos, estudiosos, redes de televisão e editores. A única vantagem disso, explica o Goddard ao narrador, era que seus vizinhos, assim como aqueles membros de sua própria família que haviam expressado de forma mais ou menos aberta suas dúvidas com sua sanidade mental, agora se abstinham um pouco mais de comentários depreciativos. Goddard sofre uma pressão dupla em seu trabalho. A externa, oriunda dos olhares alheios, os obstáculos a uma espécie de desejo de transparência e a pressão interna, oriunda de seu auto-questionamento da pulsão paradoxal de demolir tudo e começar de novo. Não à toa, como é o caso não apenas em Jean-Jacques Rousseau, mas em Friedrich Höderling ou Robert Fauser, que são personagens recorrentes na trajetória de Zébaud em geral e na confecção de Os Anéis de Saturno em particular, a sanidade ou a percepção da sanidade é o elemento que liga o mundo interior do artista ao mundo exterior daqueles ao seu redor. Goddard nunca havia dado importância à opinião dos vizinhos, diz o narrador, mas o fato de ter parecido, às vezes, à sua mulher e aos seus filhos que ele não batia muito bem da cabeça, isso, disse Alec Goddard, era algo que me oprimia mais do que eu estava disposto a admitir. A atenção respeitosa do mundo transforma a percepção da família, mas, por outro lado, transforma também o próprio trabalho, corrói as bases daquilo que busca exaltar. O número crescente de visitas me distrai do trabalho, diz o Goddard para o narrador. E o trabalho que ainda resta fazer continua enorme ou ainda maior, cada vez mais difícil em razão de meus conhecimentos cada vez mais precisos, diz o Goddard. Chega-se ao ponto em que a especificidade da atividade, o rigor da ética do trabalho, faz com que ela seja ameaçada pelo próprio peso, pela amplitude da sua ambição. Além disso, as margens do meu campo de visão começam a escurecer gradualmente, diz o artista. E ele, às vezes, pensa que foi tudo pura perda de tempo. Mas em outros dias, continua ele, em outros dias, a luz da tarde entra e deixo que a visão de conjunto surta efeito sobre mim, dando a ilusão sinótica da totalidade. E é como se eu contemplasse os campos da eternidade, diz o Goddard, ao narrador. Como decidir se o trabalho de uma vida é pura perda de tempo ou um caminho para a eternidade? A obra de Sebald pode ser lida como uma sorte de glosa ao fracasso dos projetos de engrandecimento do sujeito cartesiano e sua civilização, com particular ênfase aos efeitos colaterais por vezes pouco comentados nesse processo ou desse processo. Sebald foi também professor de literatura europeia moderna e contemporânea na Universidade de East Anglia, na Inglaterra, e o seu campo de estudo foi o estabelecimento da narrativa e a circulação de ideias que nela ocorre sob o marco filosófico instaurado, por exemplo, pelo Merleau-Ponty de O Olho e o Espírito, pelo Adorno de Mínima Muralha, pelo Michel Foucault de Vigiar e Punir, embora o seu foco estivesse com frequência voltado a figuras menores e percursos acidentados ou menos palmilhados. Nas narrativas de Zebald, toda reconfiguração conceitual gera uma equivalente reconfiguração textual e estilística. Sua voz narrativa é feita do acúmulo de outras vozes, mais da escuta do que da criação, mais da coleta do que é alheio do que da invenção. Seu narrador tem poucas certezas, oscila frequentemente entre a vigília e o devaneio, fazendo uso daquilo que Freud denominou atenção flutuante e transformando-a em procedimento narrativo. Observemos as primeiras linhas de Os Anéis de Estatuno. Comecei uma viagem a pé pelo condado de Suffolk, na esperança de escapar do vazio que eu sentia depois de concluir um trabalho grande. Ao mesmo tempo se sentindo livre, comento eu, mas também pensando no fundamento da velha superstição de que determinadas doenças da alma e do corpo se alojam em nós, diz o narrador, de preferência sob o signo da estrela sírio. Ou ainda, em outra tradução, sob o signo da canícula, termo empregado para uma condição do tempo meteorológico associada às ondas de calor. referindo-se à passagem do sol pela constelação de Cão Menor, Le Petit Chien, ou Canicule, em francês, que ocorre no hemisfério norte em agosto. O calor que mais adiante será responsável por colocar certos pensamentos em ebulição. Um calor do cão, portanto, cujas emanações os gregos antigos acreditavam de influência maligna, chamando de astroboletos àqueles que sofriam seus efeitos, ou seja, atingidos pela estrela. Em primeiro lugar, há esse abandono do sujeito a um conjunto de forças que escapam de seu controle, indefinidas doenças da alma e do corpo, reguladas pela movimentação do sol e das estrelas. Por essa perspectiva, se há um saber requisitado aqui por Zebald, nesse ponto e ao longo de todo o romance e os anéis de Saturno, é aquele que diz respeito ao paradigma indiciário de que fala Carlo Ginzburg em seu célebre ensaio, ligado mais à baixa intuição do que ao auto-pensamento. Racionalista, progressivo, acumulativo. Essa vertente distinta da experiência do mundo é reforçada já na página seguinte, quando Zebald apresenta a fotografia de uma janela, ou seja, na página seguinte à abertura de os anéis de Saturno, quando Zebald apresenta a fotografia de uma janela, que o narrador diz ser a janela de seu quarto no hospital. O ponto de vista pressupõe um observador que esteja abaixo do nível da janela, deitado ou sentado, observando o céu através de uma rede. Na postura crispada de alguém que pela primeira vez se levanta do chão, escreve o narrador, parei encostado na vidraça e involuntariamente pensei na cena em que o pobre Gregor, agarrado no encosto da poltrona com suas perninhas trêmulas, espia para fora de seu quarto recordando de maneira imprecisa, como se diz, a libertação que outrora fora para ele olhar pela janela. Um primeiro elemento a ser destacado é esse caráter involuntário da associação, ou seja, o modo como o narrador enfatiza o caráter fluido da sua experiência. O segundo elemento é a associação em si, a aproximação feita pelo próprio narrador entre a sua condição e a condição do protagonista da metamorfose de cáfrica, Gregor Sampson. O que Zebald faz aqui, já no início do romance, é marcar essa peculiar oscilação entre o registro biográfico e o registro ensaístico, reforçando paulatinamente uma subjetividade instável que encontra pontos de sustentação nos testemunhos que escuta e nos textos que lê. já não há necessidade de recorrer à metamorfose propriamente dita, ao choque da transformação do protagonista, uma vez que o narrador de Zebald carrega já em si essa estranheza em uma espécie de condição pós-cafiquiana. O que se apresenta é o cafiquiano como elemento corrente e cotidiano, não naturalizado, mas sempre em vias de se apresentar à superfície como apresentado pelo narrador de Zebald em Os Anéis de Saturno. Esse registro carfiquiano da instabilidade do sujeito diante de seus próprios impulsos e próprias percepções ecoa ao longo de toda a poética de Zebald. A imagem seguinte nesse início do romance reforça o argumento. trata-se de uma fotografia do crânio de Thomas Brown, escritor inglês do século XVII. A solicitação de Brown por parte de Zebald corresponde ao movimento em dois tempos. Em primeiro lugar, o narrador chama a atenção para uma espécie de sobreposição entre ele e Brown, uma vez que seu crânio teria permanecido em exposição no mesmo hospital no qual o narrador estava internado, em Norwich, a cidade na qual faleceu Brown e onde o próprio Zebald morava e trabalhava. Em segundo lugar, Brown é o personagem que permite o acesso de Zebald ao século XVII e a vários de seus momentos-chave que ecoam no século XX. O narrador dos Anéis de Saturno faz referência à formação de Brown como médico, relatando que o escritor dos 25 aos 28 anos passou pelas universidades de Montpellier, Pádua e Viena, na época as mais importantes no ensino das ciências hipocráticas. Em 31 de janeiro de 1632, um sábado, durante a estada de Brown na Holanda, antes de retornar à Inglaterra para se estabelecer, acontece em Amsterdam a dissecação pública do cadáver de um ladrão chamado Aris Kint. Embora não confirmado em parte alguma, escreve o narrador, é mais do que provável que Brown tenha sabido dessa dissecação e assistido ao fato espetacular registrado por Rembrandt em seu retrato da Guilda dos Cirurgiões, Inglaterra. Pois o curso de anatomia do Dr. Nicholas Tup, que acontecia todo ano em pleno inverno, não era apenas do maior interesse para um médico iniciante, mas constituía uma data significativa no calendário da sociedade de então, que imaginava sair das trevas para a luz. É nesse ponto que o narrador de Os Anéis de Saturno inicia sua progressiva inserção na mentalidade do século XVII precisamente nessa especulação à presença de Thomas Brown na lição de anatomia do Dr. Tup e nessa definição de uma sociedade que imagina sair das trevas em direção à luz, uma espécie de antecipação do esclarecimento que começaria décadas depois. A leitura que faz Zebal dessa cena de passagem das trevas à luz é ambivalente, ou seja, dá conta tanto do desejo de superação da ciência nascente quanto da descrição daquilo que de fato acontecia, o ritual arcaico do desmembramento de um ser humano. Uma cena de tortura, de manipulação do corpo de um desvalido em prol do esclarecimento das classes altas. O narrador escreve que se trata da tortura do delinquente para além da morte, algo que fazia parte das punições oficiais, ou seja, de um mecanismo de definição e estabelecimento de um poder saber soberano. Escreve ainda o narrador de Zebal que na lição de anatomia de Misterdã se tratava de algo mais do que um melhor conhecimento dos órgãos internos do ser humano pode se deduzir do caráter cerimonial da mutilação do morto, perceptível na representação de Rembrandt. Os cirurgiões vestem seus melhores trajes, o doutor Tupi está até mesmo com o chapéu na cabeça, bem como do fato de que, depois de concluído o procedimento, foi realizado um banquete solene, de certa forma, simbólico. Há uma contradição permanente nessa imagem, um duplo registro antagônico que diz respeito a esse ritual arcaico de punição para além da morte e esse ritual moderno de engrandecimento da ciência. Quando hoje nos postamos diante do quadro, diz o narrador, nos colocamos na mesma perspectiva daqueles que acompanharam a lição de anatomia e pensamos ver o que eles viram. O narrador argumenta, contudo, que toda a cena foi construída para que o corpo do ladrão não fosse visto. Os olhares dos médicos não se dirigem ao corpo e sim ao atlas anatômico aberto, a corporalidade reduzida a um diagrama. Esse é o ponto da narrativa em que Zébald solicita Descartes e seu olhar cartesiano, especulando que, segundo fortes indícios e tal como Thomas Brown, Descartes também acompanhava a lição de anatomia. Escreve o narrador, Descartes ensina que é preciso ignorar a carne incompreensível e levar em conta a máquina que já está instalada em nós, a máquina que já está instalada em nós, aquilo que entendemos perfeitamente. Zébald posiciona o quadro de Rembrandt como uma cena inaugural dessa divisão entre corpo e espírito, alto e baixo, interior e exterior, ordem e caos. Zébald, porém, não se contenta em simplesmente postular essa inauguração, deixando o olhar cartesiano como soberano. No interior dessa cena, argumenta o narrador de Os Anéis e Saturno, há um detalhe que mostra como Rembrandt de fato viu o corpo do ladrão em sua materialidade, não como elemento cooptado pelo discurso científico. A dissecação começa pela mão criminosa, contrariando toda a prática rotineira, que indicaria a remoção das entranhas que se decompõem mais depressa. A deliberação e simbolismo da parte de Rembrandt ao direcionar o olhar de sua plateia em direção a essa parte do corpo, que no restante está intacto. Existe um erro crasso no centro significativo da imagem, diz o narrador, que completa. É quase impossível que Rembrandt tenha cometido um engano. A mão dissecada está fora de proporção se comparada com a outra. E, mais importante, invertida. Os tendões expostos que, segundo a posição do polegar, deveriam ser os das costas da mão esquerda são os das costas da direita. A representação da mão criminosa é retirada do atlas anatômico tal como se apresenta no desenho, sem adaptação ao realismo do restante do quadro, acompanhando a prancha explicativa daquilo que provavelmente é o tratado intitulado Fábrica do Corpo Humano de Andréas Vessalius de 1543. A ruptura na composição me parece intencional, é o que escreve o narrador. A mão disforme é um sinal do poder que passou por Aris 15. O pintor compara-se a ele à vítima e não à guilda dos cirurgiões que lhe fez a encomenda. Ele é o único que não tem o olhar cartesiano fixo. A junção do crânio de Thomas Brown com a lição de anatomia de Rembrandt no primeiro capítulo de Os Anéis e Saturno não apenas reforça o paradigma de descentramento do sujeito soberano, mas também oferece uma reflexão sobre o uso póstumo dos corpos e das vidas. A lição nesse ponto é benjaminiana, é conhecida a passagem da origem do drama barroco-alemão na qual Benjamin discutiu a alegoria fala da caveira do crânio como síntese e confluência de tempos e discursos. A história com tudo aquilo que desde o início tem em si de extemporâneo escreve Benjamin de sofrimento e de malogro ganha expressão na imagem de um rosto melhor de uma caveira. Assim como Benjamin resgata uma versão do barroco para pensar o cruzamento entre estética e política no início do século XX Zebalt no fim do mesmo século resgata essas duas imagens chave do período barroco para ressignificá-las no contexto de uma renovação do romance ensaio pelo viés de uma crítica sem juízo. No centro mesmo de uma cena pensada para celebrar o poder a soberania existe uma margem de manobra uma possibilidade de desvio que pode ser alcançada com a leitura de detalhes que muitas vezes estão completamente à mostra. Não apenas Alec Gard no fim do romance permite resgatar o ladrão dissecado do início do livro em uma chave doméstica cotidiana criatural mais próxima no tempo e no espaço do próprio Zebalt mas permite também uma costura subterrânea com outras figuras relevantes desse panorama do juízo fora dos eixos ainda em Os Anéis de Saturno Zebalt investiga a vida do poeta Algernon Charles Swinburne com sua cabeça verdadeiramente extraordinária acentuada ainda mais por uma cabeleira vermelho fogo eriçada e olhos verde água fulgurantes frequentemente acometido por crises nervosas e pânico extremo são expressões do narrador então todas essas paisagens e figuras contudo parecem ligadas a uma cena inaugural que Zebalt relata na conferência intitulada Uma Tentativa de Reparação é o título da conferência que foi apresentada em 17 de novembro de 2001 um sábado três semanas antes da sua morte foi a sua última aparição pública um texto hoje disponível na coletânea Campo Santo em maio de 1976 ele Zebalt vai visitar seu antigo colega de escola o artista visual Ian Peter Tripp Tripp me deu de presente uma gravura escreve Zebalt relata na conferência uma gravura que mostra Daniel Paul Schreber o presidente do senado doente dos nervos com uma aranha no crânio o que existe de mais terrível do que os pensamentos sempre em ebulição sempre o Zebalt na conferência o que existe de mais terrível do que os pensamentos sempre em ebulição e aquela gravura fundamenta muito daquilo que eu iria escrever mais tarde mesmo na forma de proceder na obediência a uma perspectiva histórica precisa no paciente no paciente e na conexão de coisas aparentemente distantes à maneira de uma natureza morta tudo isso Zebalt na conferência alguns anos antes de começar sua carreira como escritor portanto Zebalt visita Trip e recebe dele essa imagem a imagem que transforma sua visão transforma seu olho transforma sua perspectiva oferecendo uma sorte de suco metafísico para o encameamento dos pensamentos sempre em ebulição para finalizar gostaria de repetir esses três elementos tão significativos do relato de Zebalt na conferência como uma fórmula de trabalho uma senha ou epitáfio perspectiva histórica precisa paciente trabalho conexão de coisas aparentemente distantes obrigado muito obrigada professor Klein nós estamos terminando às às 12 e 34 recebi um bilhete que o ônibus está saindo para o almoço então nós então nós não vamos poder discutir né com vocês pedimos desculpas em nome da Raquel eu agradeço o convite para esta mesa agradeço os professores professora Ana Cecília professora Laura professor Ita professor Klein obrigada e estamos encerrando a mesa mas assim todos ouviram porque era importante a gente ouvir a fala deles então né eu acho que todos conseguiram né ouvir e fica para uma outra oportunidade a discussão obrigada obrigada Obrigado.